Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Beílto Ribeiro Brasil, eu sou professor do Programa de Mestrado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna, em Minas Gerais. Eu venho, perante vossas excelências, apresentar o artigo intitulado A Proteção do Meio Ambiente sob a perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça brasileiro. Inicialmente me cumpre fazer alguns esclarecimentos em relação a esse trabalho, que é fruto de uma pesquisa que contou com o fomento da FUNADESP, FAPEMIG e do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, Unipitã, que é localizado na cidade de São João del Rey, também em Minas Gerais. Durante o período da pesquisa, que durou aproximadamente 12 meses, eu contei com o auxílio da coautora, a bolsista da FAPEMIG, Isabela Cristina Silva Paiva, que aqui eu deixo registrados meus agradecimentos pelo empenho em que ela dedicou durante toda a pesquisa. Bom, falar sobre a questão da proteção do meio ambiente, antes de adentrarmos sobre a construção jurisprudencial dessa defesa, eu, no artigo, procuro destacar a importância do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que compete a defesa do meio ambiente, não somente ao poder público, como a toda a coletividade. E isso, o artigo procura deixar bem claro que esse dever de defesa do meio ambiente é também estendido a toda a coletividade, ao cidadão, em que isso requer uma educação ambiental. Antes mesmo de uma educação ambiental, de uma conscientização das questões ambientais, em que nós sempre encontramos aquele equilíbrio delicado entre o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento econômico. Aqui, nós não propugnamos que o desenvolvimento sustentável se sobreponha ao desenvolvimento econômico, mas procuramos delinear com essa pesquisa jurisprudencial que eles têm que encontrar um equilíbrio, uma vez que, se nós não cuidarmos da nossa casa, do meio ambiente, como diz Frithoff Capra, em seu livro A Teia da Vida, tudo o que nós fizermos contra a natureza, isso retorna contra nós mesmos. E, então, nós ressaltamos no trabalho desenvolvido que o Superior Tribunal de Justiça, ele tem desempenhado um relevante papel na proteção do meio ambiente. Esse relevante papel nós podemos verificar com a análise das jurisprudências que foram colacionadas no trabalho. E esclarecendo que, para essa escolha dessa jurisprudência, nós procedemos a uma busca simples no próprio site do STJ, e já com alguns temas pré-definidos para que nós pudéssemos verificar como que o Superior Tribunal de Justiça tem se encarregado nessas questões. Foram colacionados uns quatro a cinco acordos, que estão aqui descritos no artigo. Nós procuramos analisar a argumentação, a hermenêutica desenvolvida por cada um dos ministros relatores para a defesa do meio ambiente. E nós podemos verificar, por exemplo, em um desses acordos que trata sobre o mínimo existencial, a preocupação em que esse colêndo tribunal tem com o meio ambiente. ressaltando essa necessidade desse mínimo existencial para que o próprio ser humano, a vida possa prevalecer. Também um outro caso que nos chamou muita atenção foi o caso da exploração de águas subterrâneas. Esse tema também foi aprofundado. O que nós pudemos observar na pesquisa em que, devido à escassez da água, tem havido uma corrida desenfreada em perfurações de poços artesianos para a utilização desses lençóis subterrâneos. Ora, a legislação é bem clara ao determinar que não é permitido a exploração das águas subterrâneas se o prédio ou a cidade estiver abastecida pelo sistema normal de água potável. Isso significa que é necessária uma licença, uma concessão administrativa para a exploração dessa água, além do devido cuidado para que esse lençol subterrâneo não seja poluído. Isso foi muito bem destacado. E também um outro caso, um outro arresto, foi justamente a questão da inexistência de direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. Inexiste esse direito adquirido de poluir ou degradar o meio ambiente, mesmo porque hoje se fala na função ecológica da propriedade. É uma nova faceta da propriedade em que ela tem que cumprir a sua função no âmbito ou na dimensão ecológica. Isso significa que o proprietário não pode utilizar da propriedade em detrimento da coletividade. Enfim, apenas esclarecendo que a metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho foi a dedutiva analítica com o método dedutivo. E convido aos colegas aqui do SIGENJUR, caso se interessem em fazer uma leitura mais minuciosa do presente de trabalho, que o façam e eu teria o maior prazer em responder os seus e-mails. Eu deixo aqui também registrados os meus sinceros agradecimentos à comissão do terceiro SIGENJUR, parabenizando pelo evento, que já se demonstra ser um evento de muito sucesso. A todos o meu muito obrigado e até breve.